E aí gente, hoje eu vou contar aqui pra vocês de um filme de segunda guerra que eu assisti sobre dois judeus bem interessante, de 2020 já, ele saiu ali no meio da pandemia só que é um filme que a história dele é bem problemática tipo, a história é muito legal, a gente tem ali a história real, que foi baseada em fatos reais o problema é como foi produzido o filme ele teria tudo pra ser um filme tribom de segunda guerra e ultimamente eu tenho visto vários dessa temática, assim, de guerra que, nossa, as pessoas não estão mais sabendo cortar na hora certa engatar ali um filme, uma coisa na outra e tá ficando bem ruim mas esse trata da história de dois judeus que foram pra Auschwitz e eles resolvem uma maneira ali, eles tentam várias maneiras, mas acham uma de fugir e eles conseguem, é bem intenso o que eles fazem, eles acabam fazendo com que os outros sofram mas eles conseguem fugir e o intuito deles era conseguir mostrar pra Cruz Vermelha, pra fronteira que eles estavam sofrendo ali crimes de guerra, que ninguém tava numa boa como todo mundo de fora imaginava, né ninguém imaginava o que os nazistas faziam achavam que eles estavam lá, tipo, de férias numa colônia só judeus então eles foram lá e mostraram pros caras só que como, né, ninguém acredita ficou um pouco dito pelo não dito até tomarem alguma providência mas também aí o filme já acaba a única coisa que eu posso ressaltar desse filme que é bem legal é que no final eles colocam várias falas tanto do Trump, do Bolsonaro de vários países que tem uma fala um pouco mais agressiva ou comunista, de direita tanto faz, mas que tem uma fala mais agressiva e que se assemelha um pouco o que o nazismo falava, assim, o jeito dele então até ali me assustou bastante uma frase que falaram da Alemanha que a Alemanha está sem alemães ela precisa voltar a ter alemães de raça e tal então, pra ver, né, o quanto isso aí ainda está presente então, isso foi legal essa ideia do filme foi legal agora o resto, não sei se vale muito a pena ou não